Você é bonita? Você se sente uma mulher incrível, maravilhosa, exuberante, sexy, gostosa, sarada, hein? Eu sou o Gil e eu ajudo você a se entender um pouquinho melhor pra que você consiga ter mais desenvoltura na frente das câmeras na hora de se comunicar, levar o seu propósito adiante e ser uma pessoa mais plena e mais feliz. Toda vez que eu faço um vídeo que envolve autoimagem, as mulheres dizem coisas do tipo Eu me odeio, eu sou feia. Aí eu olho lá, pô... A garota é uma deusa grega, ela é linda, ela é excepcionalmente bonita, ela não está na média das pessoas normais, mas ela se percebe como feia e ela não se gosta e ela não está feliz e todos esses sentimentos são verdadeiros. Enquanto eu tô falando isso, talvez você tá pensando, poxa, mas eu não sou assim, eu gostaria de ser mais assado, talvez quando eu for mais magra, talvez quando eu fizer tal coisa, aí sim que eu vou estar me gostando. Se pra você é importante seguir o padrão de beleza e você vai lá e faz, sei lá, uma cirurgia no nariz, é muito provável que dentro de duas, três semanas, depois que você tá recuperada maravilhosa, você vai encontrar alguma outra coisa pra colocar a sua atenção e essa coisa vai ser a única coisa que importa na sua aparência. Mas é possível que você não está num estado mental onde que você tá se gostando. É possível que a vida tenha te jogado algumas bolas curvas, que você teve outras prioridades ou outros imprevistos na vida e você de fato não tá se gostando, não tá se sentindo bem. E não importa quantas pessoas venham te dizer que você é uma pessoa linda, que você é maravilhosa, que você tá bem como você tá, ou você não acredita ou você fica com raiva quando você escuta aquelas frases do tipo você tem que se amar. Você não tem que se amar do jeito que você tá não, tá? Claro que também você não precisa ser escrava dos padrões de beleza, mas uma coisa que você tem que fazer pra ter seu poder pessoal de volta e se gostar é ter a sensação de que você está cumprindo com você mesmo o seu compromisso, que você está todos os dias tomando pequenas ações para se sentir melhor. Seja com atividade física, seja com pequenos cuidados estéticos, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, ou simples gestos como começar a olhar no espelho e se tratar com carinho, se tratar com amor, se tratar com respeito, dizer palavras gentis pra você mesmo. Entenda que a direção que você tá caminhando é muito mais importante do que o resultado que você quer gerar, porque eu tenho certeza que você é linda e que a única coisa que você precisa fazer é dar uma chance pro mundo também ver isso.